Equilíbrio Oferecimento You Up Academia por hora, baixe agora Bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês sobre cismas Sabe o verbo cismar? Cismar, refletir sobre alguma coisa de maneira insistente Imaginar com persistência As vezes a gente cisma com coisa que não tem nada a ver com nada Eu por exemplo, na minha adolescência, cismei muito com a minha testa Eu sempre tive testa grande É grande mesmo, não precisa falar que não é, porque eu sei que é Só que aí eu usava aquele cabelo assim, ó, pra frente, pra tapar a testa inteira Mas essa testa me deu um trabalho até o dia que eu cansei Eu falei assim, meu, eu sou testudo e pronto Mesma coisa na minha voz, eu sou roco Sempre fui roco Desde que eu me entendo por gente, eu sou roco Eu tentava fazer fono pra melhorar minha voz Só que eu vi que não ia nunca sair disso, eu sempre ia ser roco Então o que eu fiz? Eu deixei de cismar com a minha voz E aceitei que eu sou roco Outra coisa, barriga, flanco É tanta coisa que se eu for pensar, eu já fui cismado nessa vida Mas não vale a pena a gente cismar com nada Ainda mais relacionado ao nosso corpo A quem a gente é Cada coisa que a gente cisma com a gente Nada mais destaca a nossa personalidade Que a nossa singularidade São duas palavras que fazem toda a diferença E outra coisa, não tem gente perfeita no mundo Que nem a Gisele Bündchen Não, ela é perfeita Tá, mas não importa Bora aceitar quem a gente é Com os defeitos, nossas qualidades Pensando que tudo isso, quando se junta Se transforma no que a gente é E isso que é bacana Eu recebi um convite pelo Whatsapp da Cris Borges E eu queria passar pra vocês Que vai acontecer agora dia 12 de março Às 8 da manhã Afinal dia 8 agora já é dia internacional da mulher Então são 5km de corrida Ou 3km de caminhada A inscrição é 20 reais Mas alimentos não perecíveis Vale a pena você ajudar e pensar um pouco Refletir sobre a sua saúde Ou sobre a saúde da mulher E do que eu não posso deixar de falar com vocês Do You Up You Up vem pra facilitar a sua vida Esse aplicativo aqui, ó Não repara na minha unha que tá horrível Deixa eu te esconder Você vai pagar somente o horário Em que você treinou na academia Não precisa fazer planos semestrais, anuais Tem escolinha de futebol até pilates Quer treinar sem enrolação E pagar somente aquilo que realmente você tá fazendo? You Up Bora conferir rapidinho os flashes Do programa de hoje Vim aqui pra falar sobre a aula de step Hoje a gente vai entender bastante Sobre clareamento A gente tá aqui hoje pra ensinar pra você E de casa A delícia de morango Ela é linda Já representou a cidade de São José dos Campos No Miss E tem uma vida tão bacana Que vale a pena a gente conhecer um pouco mais Ivi Lucas Minha charada também, né? É De sobrenome com nome, né? Ai que linda E eu vou basear a nossa conversa Pelo seu no Instagram Ivi.Lucas E a primeira coisa que eu pergunto pra você É o seguinte, Ivi Eu percebi que você não é muito de postar no Instagram Não Eu tinha o Facebook Eu tinha uma resistência Gente, não vou ficar dependente De mais uma rede social Sabe aquela coisa? Mas aí não teve como Eu criei, adorei Fiquei viciada agora O bacana é que você pode conferir aqui o dia a dia da Ivi E não tem como eu falar sobre um fato Que até comecei falando já agora Quando eu te apresentei Que não tá aqui no Instagram Mas a Ivi me mandou uma foto Ivi Lucas foi escolhida como Miss São José dos Campos Isso Foi pra São Paulo E ficou entre cinco finalistas, não foi? Foi Aliás, algo que demorou muito tempo Pra alguém aqui do Vale conseguir Exatamente Acho que foi a minha jacarei Que conseguiu uns dois, três anos atrás É Eu dei uma sorte Porque o ano que teve o Miss São José aqui em São José Foi o mesmo ano da Natália Guimarães Lembra dela? Lembro, claro E um pouco antes disso Miss tava um pouco adormecido E ela retomou isso de novo Veio com tudo Porque ela foi pro Miss Universo Ficou, né? Em segundo lugar E foi no mesmo ano que o meu Olha, na época Eu trabalhava bastante como modelo Eu tinha 19 anos E isso abriu muito as portas Foi muito legal Ter ido pro Miss São Paulo Foi muito bacana Porque a gente teve contato com muita gente importante Quem dirigiu foi a Malene Matos Então assim Foi contato com muita gente legal A gente ficou lá no intensivão Cinco dias de ensaio Aquela coisa toda E depois disso Abriram várias portas Sim Vieram alguns convites Não pude investir 100% Porque eu estudava, né? O que você estudava? A arquitetura A primeira foto sua Foi desse príncipe aqui, ó Quem que é? É o Luke Você vai no Instagram da Ivy E tem mais foto dele do que dela Tá? Porque ela postou Eu tô brincando Eu acho que é até chato Pra quem tá olhando Falar assim Nossa, que coisa chata Essa foto do cachorro dele Agora outra paixão sua Que eu não posso deixar de comentar E você postou aqui Pelo que eu percebi, né? Que quase não tem foto de comida E ela confessa Ela fala assim, ó Um pecado Você colocou alguma coisa aqui de TPM E realmente rola isso com você? Rola Sabia que no começo Quando eu era um pouco mais nova Eu achava que isso era um pouco Desculpa pra pessoa que é chata Sabe? Sim Sabe, gente Essa mulherada que fala que tem TPM Não é real Eu não acredito nisso E de fato Me dá uma ansiedade grande Me dá uma vontade louca de comer Doce principalmente Que é o pior, né? Então eu vou te ajudar agora Sabe com o quê? A Flavinha deve ficar entregada Vai dar uma receita de um doce Que você pode comer também E que só faz bem Não faz nada de mal Que delícia Vamos aprender? Vamos Mesa saudável Oi, gente Eu sou a Flávia Malta Fundadora da F4H E a gente tá aqui hoje Pra ensinar pra você E aí de casa A delícia de morango Anote os ingredientes Inhame Morangos Açúcar demerara Chia Vamos começar colocando O nosso inhame Acrescente os morangos Antes de acrescentar O açúcar e a chia Nós já vamos misturar Vamos acrescentar a chia Pra essa receita A gente optou Por açúcar demerara orgânico Se você aí de casa Quiser utilizar o açúcar mascavo O açúcar de coco Também é indicado Mas eu quero destacar Que o açúcar nessa receita É opcional Agora a gente volta A misturar todos os ingredientes Agora a gente vai levar Pra geladeira De duas a três horas Gente, tá aqui Uma ótima opção Pra você que às vezes Quer comer aquele docinho Mas sem fugir da dieta Entre os diversos benefícios Dessa receita O legal é que ela também É antioxidante Se você quer comer saudável E uma receita artesanal Como essa Liga pra gente Da F4H Nós atendemos De segunda a sábado Das dezoito às vinte e três horas No telefone Três nove três três Dezesseis sete quatro O nosso cardápio Se encontra disponível Em nossa página web Na www.f4h.com.br Siga-nos nas redes sociais No Instagram Arroba Food for Hero E no Facebook Food for Hero Beijos Até a próxima E no Instagram Ah que delícia Muito Maravilhoso Eu adorei Fazer em casa É que nem o Só que não adianta falar a marca Porque põe o pin em cima Mas é o Aquele que vale por um bifinho É isso que a gente tá falando Ela gosta de chocolate mesmo Viu Verdade Olha, sabe que eu não tinha reparado Que eu tinha botado Du Aqui eu fuço tudo Aí eu vou vendo Nossa, ela realmente gosta de chocolate Você relembra algumas coisas Que a gente nem lembrava mais Não vou ser injusto Eu vi que você tomou detox Ah é Comer um sanduichinho natural Mas isso daí foi na lanchonete da academia Então é assim Acho que rola aquele peso na consenso Da gente acabar de fazer um cardio pesadíssimo Puxar uns ferros pesados A gente fala Poxa vida Agora eu vou me acabar num lanche Que não é legal Você gosta de pipoca? Amo Amo Eu também amo pipoca E muita gente fala assim Ai porque a pipoca engorda Mas a pipoca tem tantos benefícios na saúde Sim, sim Mas eu tenho ouvido falar Mas tem mesmo Então vamos aprender um pouquinho mais Vamos ver se você ouviu tudo isso Que a gente vai aprender agora Na escolha certa A pipoca ajuda no combate de doenças cardíacas Por ser fonte significativa de antioxidantes E por isso ajuda também na prevenção do câncer Mas olha, pra isso você precisa consumir um pouco da casquinha Que envolve o grão Aquela que gruda nos dentes Porque elas são ricas em polifenóis A pipoca é um grão integral rico em fibras, sais minerais, vitamina Z E do complexo B Melhor então o sistema digestivo intestinal A farta ingestão de fibras ajuda a regular o nível de açúcar no sangue E a produção de insulina Por isso que é recomendado que diabéticos incluam pipoca na sua dieta Como uma forma de reduzir os picos de açúcar no sangue E por fim A pipoca atua na perda de peso por ser rica em fibras e pobre em calorias O teor de fibras na pipoca traz sensação de saciedade Inibe a liberação do hormônio da fome, a grelina A pipoca também possui óleos naturais, saudáveis e essenciais ao organismo A Yves tava comentando aqui sobre a pipoca de micro-ondas Por causa do sódio Aliás, quando você for fazer a sua pipoca Não é pra encharcar de óleo E também não é pra você usar muito sal Porque isso faz mal, né? Preferência ao sal rosa Sal rosa é maravilhoso A gente vai rapidinho pro break Já conversa mais daqui a pouco com Yves Lucas Ela que já representou a nossa cidade São José dos Campos, o Miss Tem fotos lindas dela pra você ver Essa foto aqui eu achei que você tá com uma cara de Aline Moura Ai, já te falaram isso, né? Jura? Não? Eu achei que tá demais essa foto Quando eu vi eu pensei assim Nossa, acho que ela mandou errado Nossa, me achei agora, Lucas Mas tô falando sério, né? É bonito mesmo Sabe aí que a gente vai com uma dica da saúde mesmo Você sabe por que é importante ingerir proteína pós-treino? Depois do break vem a resposta